Oiê, eu sou Mariana Fontoura, professora online especializada em ajudar mulheres a fazer dinheiro com os amigurumis. A cabeça e as mãos por trás do maricota. E hoje eu tô aqui pra anunciar as vencedoras de um concurso. Calma que eu te explico. Agora no finalzinho de março eu lancei um desafio em forma de concurso pras minhas alunas amadas amigurumis sem segredos. O primeiro prêmio é nada mais, nada menos que mil reais em vale-compras no meu armarinho da vida e super parceiro aqui de estúdio, a Casa Brickheimer. Isso mesmo, mil reais pra comprar o que quiser. Guria, é muito fio, agulha, tesoura, fibra e o que mais tu imaginar? Porque na Casa Brickheimer tu encontra de tudo. Tem até pirógrafo por lá. Mas quatro vale-compras no valor de duzentos e cinquenta reais que também é muita matéria-prima, muito fio. A mecânica do concurso foi bem simples, mas ao mesmo tempo desafiadora. Gravar um vídeo de no máximo três minutos e escrever um texto contando a transformação de vida que fazer dinheiro com os amigurumis possibilitou a cada uma delas. E aí postar lá no nosso grupo exclusivo e secreto do Facebook. Esse concurso teve três objetivos. Primeiro, conhecer melhor cada uma das minhas alunas amadas. Deixar nossa relação ainda mais próxima. Não só eu, mas toda a família Maricota. Porque postando no grupo, todas as turmas têm acesso. E é como se a gente pudesse sentar juntas, crochetar e conversar. O segundo objetivo era desafiar mesmo. Porque eu sei que tem muitas com dificuldade em aparecer em vídeo. E precisavam desse empurrãozinho pra destravar e começar a se comunicar nas redes sociais com mais liberdade. E o terceiro, óbvio, era poder presentear, contribuir ainda mais com o crescimento dessas mulheres extraordinárias com esses prêmios incríveis. São dois mil reais no total que com certeza vão fazer muita diferença na eu presa de cada uma delas. Ai, eu confesso que essa escolha foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E que se eu pudesse, de verdade, eu premiava cada uma delas. Minha aluna amada do meu coração, eu sei que tu tá super ansiosa pra saber o resultado. Mas antes, eu preciso te dizer o quão orgulhosa eu tô do teu crescimento, da tua superação. Lembra que independente de quem eu anunciar aqui, tu já é vencedora. Não só por ter aceito o desafio, que já é uma baita vitória, né? Mas por toda a tua jornada. Lembra onde tu tava lá no começo e o tanto que tu conquistou até agora? Esse é o verdadeiro prêmio. Pode ter certeza que a tua transformação me transformou também e me dá ainda mais vontade de aprender mais pra ter ainda mais pra compartilhar contigo. Bora então conhecer a primeira ganhadora de 250 reais em vale-compras na casa Brickheimer. Oi, tudo bem? Eu sou a Juliana, aluna da turma de fevereiro de 2021 do curso Amigurumi Sem Segredos. E eu tô aqui hoje pra dar um depoimento sobre o impacto e a transformação que esse curso causou na minha vida. Não tem como eu falar sobre esse impacto, sobre essa transformação, sem antes fazer um breve resgate do meu histórico, então, dentro da arte do Amigurumi. Eu aprendi a fazer Amigurumi, eu conheci, eu dei os meus primeiros pontos em setembro do ano passado. E ali, muito num processo de hobby, muito num processo de terapia, muito num processo meu comigo. E eu fui me apaixonando a cada pontinho tecido, a cada nova peça que saía, né? A cada vez que eu entregava esse produto pra alguém e via a felicidade estampada no rosto dessas pessoas e o momento que eu podia, então, proporcionar pra elas. Só que tinha uma coisa que me incomodava, que era, eu simplesmente reproduzia as receitas, mas eu queria entender as receitas. Eu queria saber mais, pra saber se eu podia fazer modificações, se aquela era a única forma de fazer, ou até mesmo por quê, de cada pontinho dado, daquela forma como a receita trazia. Então, nessa busca, eu acabei encontrando no meu caminho a Mari, em janeiro, e ela promoveu um workshop, né, que precedeu aí a abertura da turma de fevereiro. Não pensei duas vezes. Me inscrevi no workshop e já nas primeiras aulas eu me encantei pela forma como a Mari dedica a sua atenção, né, e todo o cuidado e carinho que ela tem pra nos ensinar, pra ensinar quem tá ali dedicando também um tempo pra ela. Me matriculei no curso com certeza. E eu posso dizer que nesses dois meses, desde a matrícula do curso até hoje, a transformação foi muito grande. Mas a maior transformação pra mim foi o fato de eu conseguir sair da teoria pra prática. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, eu gosto muito de estudar, tá no meu gene, tá na minha rotina, tá na minha cultura isso. Mas eu fico bastante receosa de ir pra prática. E eu entendi o porquê com o curso. Então, essa foi a primeira grande transformação. Eu saí da teoria, consegui ir pra prática, abri o meu ateliê no começo de março, e hoje, um mês depois, são 16 peças tecidas em pedidos reais dentro do ateliê. Eu tô muito feliz com isso. E eu só tenho a agradecer imensamente a Mari e a todas as alunas amadas por esse processo e por essa linda comunidade. Muito obrigada. Ai, Ju, tantas conquistas em tão pouco tempo. Eu acho maravilhoso ter saído do terreno do aprendizado pra explorar as terras da prática. Eu tenho acompanhado o teu trabalho nas redes sociais e o conteúdo riquíssimo que tu desenvolveu, com certeza, tá valendo a pena essa aventura, não tá? O que começou com um momento teu, hoje leva sabedoria e direção pra tantas outras mulheres. Parabéns, minha aluna amada. A segunda vencedora de 250 reais em vale-compras na casa Brickheimer é... Oi, gente, eu sou a Ana Paula, eu sou responsável pela ateliê Ana Amigo Nome e eu tô aqui pra falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou casada e moro aqui em São Paulo. Além dos Amigo Nomes, eu também tenho um trabalho CLT de 8 horas e meia por dia. E aí eu divido o meu tempo entre o meu trabalho, os Amigo Nomes e a minha vida, né? Lá no começo, em 2020, em maio de 2020, quando eu comecei a fazer Amigo Nomes, eu queria aprender uma técnica nova porque era algo que eu achava muito bonito e o que eu queria realmente era copiar, fazer bichinhos bonitinhos que nem eu via na internet. À medida que eu comecei a mostrar pras outras pessoas do meu trabalho, elas começaram a se interessar e começaram a fazer encomendas e querer comprar. Então, em 2020, eu atingi a marca de 54 Amigo Nomes vendidos entre junho e dezembro, né? De 2020. E pra mim foi algo que veio de surpresa porque eu realmente não esperava. Só que à medida que eu fui me introduzindo cada vez mais nesse Minas Amigo Nomes, eu comecei a ver a necessidade de aprender mais. Porque eu sabia que isso ia me trazer um diferencial em acabamento, em produção das próprias peças e também, né? Pra poder ter mais conhecimentos sobre o que eu tava fazendo. E visando isso, comecei a assistir vários vídeos, que segui vários tutoriais. E aí apareceu o curso Amigo Nomes sem Segredos. Como dentro de tudo que eu já tinha acompanhado da Mariana, eu tinha visto que ela realmente tinha muito conhecimento pra passar, e como nesse momento o meu real sonho realmente foi começar a fazer peças autorais, então eu me inscrevi no Amigo Nomes sem Segredos. E assim, o que aconteceu de lá pra cá foi realmente uma coisa fora do que eu imaginava. Eu hoje sinto mais segurança, as minhas peças, elas são muito mais bem feitas e muito mais bem acabadas. A minha velocidade na produção de cada peça aumentou muito, porque agora eu teço as coisas com muito mais segurança. Então assim, esse ano eu já vendi mais de 20 amigurumis no total, toda a produção de mais alguns, e eu me sinto muito mais rápida e muito mais prática pra fazer as coisas. E pra mim a principal transformação, além de eu poder ter uma renda extra, e estar investindo todo esse meu dinheiro em uma poupança pra que eu garanto meu futuro, foi principalmente também conseguir fazer minhas peças autorais. Então, eu comecei com a Arabella, que foi a minha primeira boneca 100% autoral, toda desenhada e feita por mim. Depois eu fiz a Ariete, que é essa lindezinha aqui, também 100% feita por mim, inspirada em uma personagem. E a Ariete eu fiz uma segunda versão dela, que é essa aqui, que ficou um pouquinho maior, com algumas diferenças. E essa boneca hoje, ela vai ser a minha receita, que já tá em produção. Então assim, eu nunca conseguiria isso na velocidade que eu consegui, sim, eu sou muito feliz por fazer parte disso, pra mim foi uma transformação tremenda. Guria, é muita lindeza, né? Ana, eu já te falei no privado, e agora eu repito publicamente, eu fico que não caiba em mim de tanto amor. A tua dedicação e o teu capricho te levaram a esse resultado, e eu me orgulho de fazer parte dessa história. Parabéns, minha aluna amada. E a terceira mulher extraordinária a ganhar 250 reais em vale-compras na casa Brickheimer é... Oi Mari, oi meninas. Meu nome é Rafaela, tenho 27 anos, sou veterinária, e trabalho atualmente na área. O amigurumi entrou na minha vida quando eu me vi sobrecarregada psicologicamente pelo meu atual serviço. Então foi quando eu procurei algo que me fizesse sentir bem, fizesse meus olhos brilharem novamente. Foi quando eu vi uma pecinha de amigurumi na internet, eu fiquei encantada. Pedi pra minha mãe fazer pra mim, já que ela sabia fazer crochê. Ela falou que não sabia, e que só fazia tapete, mas me incentivou a fazer o mesmo, a minha peça. O amigurumi, foi quando eu entrei na internet, comecei a ver como fazer, mas eu não sabia nada, zero de crochê, então tive bastante dificuldade no início. Mas logo saiu a primeira bolinha, saíram algumas peças, presentei minha mãe, minha irmã. Quando alguém me pedia, perguntava se eu vendia, eu tinha muita vergonha. Vendia a preços super baratos, que às vezes não pagava nem o meu material. E foi aí que eu conheci a Mari, num vídeo do Vamos Fazer Juntas, que ela tem no Facebook. A partir daí, comecei a seguir a Mari, acompanhar, porque eu fiquei encantada com a forma que ela ensinava, com a forma que ela se dedicava a nos ajudar. Então, comecei a me organizar pra participar do curso dela, do Amigurumi 5 Segredos. Sou da turma de fevereiro, e desde que eu comecei o curso, virou uma chavinha da determinação em mim, me encorajou, me incentivou, desde que eu comecei o curso, eu já abri o meu Instagram e meu Facebook pro ateliê, focado pro Amigurumi. Todas as peças, assim, eu posto, não tenho mais vergonha de divulgar meu trabalho. A primeira pecinha que a gente faz é um coração. Eu postei nos stories do Instagram, e logo que eu postei, eu recebi encomenda de dois varais pra decorar uma cortina, assim. Fiquei extremamente feliz. Depois, já recebi a encomenda de duas bonecas personalizadas, que eu entreguei. E se eu não fosse os ensinamentos que a gente tem no curso, eu jamais conseguiria adaptar a receita, porque a boneca era praticamente toda personalizada, do jeitinho que a cliente queria. Então, se não fosse a segurança que o curso dá, se fosse os ensinamentos que a Mari nos passa, eu jamais conseguiria fazer essa peça do jeito que foi. Então, assim, eu só tenho muito a agradecer a todo o incentivo, a todo o conhecimento que ela nos passa. O curso é incrível. E eu só tenho muito a agradecer a família Maricota, as meninas que nos incentivam nos grupos. E é incrível. E muito obrigada. Ô, Rafa, como eu me identifico com a tua história. Eu chego a arrepiar aqui, só de pensar na vergonha que eu sentia de oferecer e vender as minhas peças, por não saber de verdade o que eu estava fazendo. Por isso, eu fico aqui radiante em ver o resultado da tua determinação em fazer mais e melhor. Em um curto espaço de tempo, tu conquistou o que muitas levam anos e às vezes até nem alcançam. Tá colhendo os frutos de ter buscado conhecimento e ter te dedicado àquilo que tu ama. Parabéns, minha aluna amada. Aí, o último vale-compras de 250 reais na Casa Brickheimer vai pra... Oi, meninas. Oi, Mari, minha profe amada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Maciel Amoni. E eu tenho 49 anos, sou de Recife. E conheço os amigos lunes, comecei com eles desde 2019. E me apaixonei por essas fofuras. Reconheci pela internet, através, acho que com todo mundo, através dos vídeos do YouTube, fazendo passo a passo, replicando peças. E aí, fui melhorando cada vez mais, adquirindo mais conhecimentos, mas eu senti que não era o suficiente e eu precisava melhorar. Então, foi aí que uma dessas buscas na internet por vídeo passo a passo, eu achei essa maravilhosa, que é essa Mariana na cultura. E eu vi uma live dela e ela estava justamente falando que a minha inscrição pro curso do Amigo Novo Sem Segredos, quando eu escutei esse nome, nossa, parecia que era exatamente o que ela estava falando, exatamente o que eu queria ouvir. Porque eu estava procurando exatamente isso, descobrir os segredos de como a gente faz cada ponto e cada lugar e como que a gente consegue produzir as nossas próprias peças, que é o meu desejo e era o meu objetivo inicial. Então, só quando ela falou o nome, Amigo Novo Sem Segredos, pra mim já falou o que é esse. Vou fazer, vou ficar de olho nas próximas inscrições que eu quero me escrever, é isso que eu quero fazer. E, dito e feito, gente, o curso realmente, pra mim, foi um divisor de águas. É o antes e o depois da Moni Gurumi, que é a minha marca no Instagram, depois desse curso. Porque o curso me trouxe tudo o que eu esperava, né? O meu objetivo principal, como eu já disse, era conseguir criar minhas próprias receitas. Gente, eu entrei no curso em novembro, em janeiro, eu já consegui fazer a minha primeira receita, que foi uma bailarina, que eu postei ela aqui embaixo, vocês podem ver aqui embaixo. E fiquei, foi a glória pra mim, eu fiquei tão emocionada, tão satisfeita, de conseguir, com o princípio da bolinha, me libertar, e conseguir fazer a minha primeira receita. E agora, em fevereiro, eu já consegui minha segunda receita, que foi um coelhinho de Páscoa. E melhor ainda, gente, eu consegui vender minhas peças ter um preço justo, que a gente também aprende isso no curso, com as dicas que a Mari dá, e todas as lives. Então, o curso entrega muito além do que a gente espera. Realmente, é um divisor de águas na minha vida, e eu só quero agradecer a Mari, e a vocês também, meninas, que nos ajudam muito nessa família maravilhosa que é o Mari Cota. E não te lavo mais, Mari, tô grudadinha em ti, e não quero te lavar mais, porque conhecimento não quer demais. E é isso que eu quero fazer na minha vida, e melhorar cada vez mais, e conseguir também vender, vendi, dessas minhas duas criações, consegui vender 11 peças, e com isso eu consegui pagar o curso, gente. Então, assim, e ainda sobrou o dinheiro. Então, muito bom, muito bom, demais, Mari. Bom, gratidão, coração gratido. Beijo, queridos. Mone do céu, como não se apaixonar? Eu fico emocionada em te ver conquistando essa liberdade com que tu passeia pelos princípios e fundamentos do crochê espiral e com ele traz vida a essas lindezas. Eu me alegro tanto com a tua conquista como se fosse minha. Não posso deixar de dizer, né? Parabéns, minha aluna amada! Agora, segura o coração que eu vou te apresentar a vencedora dos mil reais em vale-compras. Na verdade, quem vai se apresentar é ela, né? E se tu me acompanha há um tempinho por aqui, eu tenho certeza que tu já conhece. Não visualmente, mas as palavras e o coração. Oi, Mari. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho de como eu saí do zero esquerda no crochê sem saber na dica de nada até conseguir fazer minhas próprias peças de amigurumi. Eu sou a Camila, tenho 37 anos, sou casada, a gente tem duas gatinhas. E eu gostaria aqui de contar um pouco que eu sou engenheira mecânica de formação, sempre trabalhei montadora e eu tive um trece muito grande, decidi largar o mundo corporativo e decidi empreender. Fiz de tudo quanto é artesanato que existe, até mesmo assessorei um casamento. E quando lançaram essa fofurinha aqui, o Baby Oda, eu fiquei apaixonada e falei muito pro meu marido, eu quero um, eu quero um, eu quero um. aí eu falei, ai meu Deus, como é que foi isso? Ele é tão bonitinho, eu não sei fazer nada. E aí eu comecei a pesquisar sobre os amigurumis e foi onde eu comecei. Eu tinha uma única agulha, uma agulha 3,5, uns restos de lã que minha mãe tinha me dado. Aí comecei a testar, a tecer, mas ficava tudo torto, tudo estranho. E aí eu conheci a Mário, vamos fazer juntas e eu falei, meu, eu preciso entrar pra esse curso, eu preciso. Meu marido falou assim, não, vende alguma coisa primeiro. Eu não consegui vender nada, mas insiste muito com ele e consegui entrar na Turma de Julho. E aí pronto, deslanchou. Comecei a fazer todas essas fofuras aqui e fui indo, indo, até que em dezembro eu fiz a Nina, porque eu entrei na Fofolandia em novembro. Em dezembro, eu tinha feito uma Nina que eu tava apaixonada por ela, me envolveu e decidiu comprar. Aí sim, gente, eu vendi a Nina por 120 reais, a minha primeira venda, eu consegui vender por 120 reais. E assim, pra mim foi uma sensação incrível e logo em seguida veio uma encomenda de uma outra pessoa que não me conhece, ela viu meu trabalho, achou lindo, me pediu uma boneca autoral baseada num personagem que ela faz numa peça e foi uma sensação incrível mesmo, assim, muita felicidade de saber que alguém tava confiando tanto no meu trabalho, assim e que tava disposta a pagar, eu vendi por 120 reais também e eu consegui aqui estar cercada dessas fofuras maravilhosas e meu sonho hoje é realmente conseguir viver de crochê porque eu sei que é possível, minha técnica melhorou muito, essa família aqui que a gente tem com a Maricota é incrível e eu sou muito, muito grata a tudo que eu tenho aprendido a cada dia com você, Mari, até a transformação, gente, eu fiz questão de me arrumar pra gravar isso pra mim, não tem preço, um beijo. Ai, Camila, Camila, me faltam palavras pra descrever o tanto que me alegram as tuas conquistas, o teu ponto A parecia tão distante do B que às vezes dava até um desânimo, né? Mas minha aluna amada, mulher extraordinária, de um coração enorme, não se deixou abater e hoje colhe tantos frutos que compartilha com todos que te rodeiam. Maravilhosa que chama, né? Parabéns, minha aluna amada, eu tenho certeza que tem ainda muito mais conquistas pela frente. Coria, foram dezenas de histórias compartilhadas e essas transformações, como eu já te disse, me transformaram também e como forma de agradecer a cada uma de vocês que aceitaram o desafio e derramaram tanto, mas tanto amor que fizeram o coração ficar como, como derretido de tão quentinho que eu vou fazer uma live fechada e exclusiva só com quem participou e nós vamos tecer juntas as joias. Sim, sim, ainda não tem data prevista, tá? Mas eu te aviso mais pra frente, direitinho, por e-mail, fica tranquila. Ai, segura coração, difícil não se emocionar. Vamos juntas que tem muito mais pra compartilhar contigo e te ajudar a fazer dinheiro com os amigurumis e realizar o sonho de viver de crochê. Ó, dentro dos próximos dias, o suporte vai mandar um e-mail pras ganhadoras informando os próximos passos pra desfrutar do prêmio, tá? Muito obrigada, minhas alunas amadas, obrigada por me permitir fazer parte da tua jornada amigurumística, mas principalmente por fazer parte da minha. Porque sim, é possível realizar sonhos. Até daqui a pouco. Beijo! Tchau, 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 tchau.